Salve rapaziada, voltei ai com um detonado de GTA 4 galera, evite a hashtag 60 filhão, chora, ta difícil pra caraca, mas vamos continuar ai, que o tempo não para né, o tempo não perdoa, pedi a vocês que já deixa o like agora no inicio, deixa o like monstro no inicio já pra não esquecer, lembrando, quem assistiu o filme do assalto ao banco, lembra que eu saia com esse cara aqui né galera, mas eu guardei esse cara aqui pra mim, entendeu, vocês podem notar agora que eu tenho duas casas, eu tenho essa casa aqui agora, que é chamada de casa segura e tem essa aqui também, ta vendo, Nossa, sem querer eu dei um tiro velho, ih a polícia já ta atrás Mano, atirou na polícia 3 estrelas, mano Tirou um polícia É 3 estrelas filhão Caraca, eles jogam uma porta e eles conseguem cercar lá, viu, caraca, isso, nossa velho, 4 polícia, mano, nossa, eles cercam é legal mesmo, mano, Colas o segundoírta 994.3% Calenho… 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 Cam Esquartos… Calenho… Guadinho… Acertou a prisão, plaster, Agora daqui bronca eu me mandava deavan Os caras fecham o carro, eles prendem, olha a bala comendo. Eles conseguem travar o carro, mano. O outro negócio vai furar o pneu, olha, olha. Passar no cantinho para não furar o pneu. A polícia do GTA IV é muito inteligente, irmão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, people! Caraca. Já foi errado, mano. Caraca, brother! Caraca, brother! Caraca, brother! Roman, it's Nico. I need a cab. You're my cousin, Nico. How can I refuse? I am really hoping that Roman realizes you are a freeloading shithole so I don't have to drive you again. Why didn't you tell me Derek was back? What? Why didn't you tell me you was hanging around with my brother? I assumed if you cared, you'd have found out. Well, I have found out! Jesus! You know Derek's not well? No? No. He's sick. Always was. He's always off getting involved in someone else's fight, making a fool of himself, betraying people, going into hiding. He's an idiot and a coward. It's not my business. Whatever he stood for, he betrayed. He only left here in the first place because he was caught stealing from the mafia. He's a pathetic wretch! Okay, I got it. So? Now, he's going to ruin my life. If it wasn't bad enough having a bunch of crooks for brothers, now I've got him threatening to talk to a journalist about his family, about me. We'll tell him to be quiet. I'm trying to become commissioner of police. He's allowed me to stop. How are you the famous snitching traitor for a brother? You know, the crooks I can handle. See that I can spin. But not this. Not this. You've got the big problem then. Me? Uh-uh. We, my friend. We. You stop. Stop? Stop. Kill your brother. He's already dead. Just put him out of his misery. Fuck. No. Fuck you, pal. I'm gonna meet him in the courtyard park off Bismarck and Lances. Kill him. Make him a tragedy. Not a disaster. Do it. Or I will put you away. Oh. Don't push me. Turn the fuck off. I'm gonna die. I'm gonna die. I'm gonna die. Niko. Thank you, Ant. Franky has arranged to meet me at this park on Bismarck. I think he's gonna try to kill me. Kofky kill who they like. You know the place? Are you close? Can you get there in time? I think I can make the meeting. You gotta take them out before he makes the move. This is Kane and Abel stuff I'm telling you. The question is. Which one of us is gonna be wandering the earth with a marker on his head? And who's gonna be six feet under, you know? This phone runs out of battery. Shit. Look after me, Niko. Where can I take you? You know what a fun way to go. Francis, I'm ready. What is the plan? I hope you got over yourself and ready for some fratricide. Don't forget that I still got dirt on you. I know this ain't nice, but neither of us has a choice. It's sounding like I got no choice. One McCreary brother is going to get him to kill another. That's what I like to hear. I want you to take the window cleaning elevator on one of the buildings around back of the courtyard. Get in position and put Derek out of his misery. Shit. I better get ready to act surprised. Don't miss, Niko. You might hit me. I'll hit who I let me get. Don't worry. What a shit, huh? I'm getting in the ivory car. I have to break one of my brothers, man. But it's fine, man. I can't get the eyes together, man. No, it's not a perfect Eldritcher. I'm ready to go. I'm ready to go. That's not a perfect pair of bullets. I'm ready to go. I'll hit you. Derek, meu irmão! Franky, o que é isso? Eu tenho que dizer, estou nervoso sobre essa pequena reunião. Caramba, quando eu ouvi que você estava lá, eu quase me matou. Sente, por que você não me chamou? Você poderia ter dormido na minha caixa. Eu estou fazendo realmente bem para mim. Realmente bem. Eu estou desculpado sobre como a vida se tornou para você. Cadê os caras, hein? Unidunite salame migue, o sorvete descolorido foi para você. Caraca, bem no testão, filho. Eu não sabia quem matar. Derek, porra! Ele é meu irmão! Sai saindo agora. Agora é hora de eu meter fuga agora, né, brother? Caramba, sai saindo. Rapidão, rapidão, rapidão. Por isso você está chegando. Rápido, droga. Sai saindo daqui, brother. Cadê um carro quando precisa de um carro, hein, mano? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não, por favor! Vamos lá, você pode mudar? Eu quero ir atrás da região agora. Deu bom, deu bom, deu bom. Passamos, passamos. Galera, vou fechando o vídeo por aqui. Muito obrigado. Deixe seu like no vídeo, beleza? Não deixe de comentar para eu saber o feedback de vocês, hein? Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!